Hoje eu converso com a Valéria de Oliveira, que é coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid em Cuiabá, para tirar as principais dúvidas dos internautas, as pessoas que nos mandaram essas perguntas em relação à vacinação. Valéria, primeiramente, obrigada por ter aceito esse convite e eu queria começar perguntando o seguinte. Uma questão que a gente tem observado é o alto índice de pessoas que não estão comparecendo para tomar a segunda dose da vacina. O que está acontecendo? A prefeitura acredita a que essa desistência, digamos assim? Olha, o que a gente tem observado é essa de segunda dose, alguns alegam que esqueceram, que não olharam no site para agendar. E assim, a prefeitura, nós estamos tomando a iniciativa, as unidades de saúde estão buscando a área de abrangência, os agentes comunitários de saúde, procurando quem foi vacinado, pedindo o cartão para olhar, né, e falando para a pessoa que ela tem que voltar para fazer a segunda dose, né. Alguns estão resistindo, não sei te dizer porquê, pode ser o medo da AstraZeneca, né, que essa é a vacina que está fazendo a segunda dose agora. Apesar de que se eles fizeram a primeira, não tiveram nada, não justifica esse medo. Essa questão da reação, né, das reações mais comuns, principalmente em relação à AstraZeneca, você acredita que isso tem sido um fator que tem afastado as pessoas dessa segunda dose? Eu creio que sim, porque eu tenho visto muito nas redes sociais pessoas colocando, ai, fiquei ruim, mas é uma coisa que em três dias a pessoa já está bem, né, então é preferível ter esses sintomas pela vacina do que pegar a doença, né, é isso que a pessoa tem que pensar. E quais são as reações mais comuns, assim, a qualquer vacina, na verdade, né, mas quais são as reações mais comuns que as pessoas já têm que esperar tomando a primeira dose? Pode ter um pouco de febre, né, dor no corpo, dor no local da aplicação, aí é só fazer uma compressa gelada, né, nesse local, né, no mais é isso, dor de cabeça, são sintomas parecidos, assim, como se fosse começar uma gripe, alguma coisa, mas é só tratar os sintomas, tomar o medicamento, né, pra dor e aguardar, né, em três dias já não tem mais. Quem deixar de ir pra tomar essa segunda dose, né, quem agendar e deixar de ir, o que que acontece com essa pessoa? Então, hoje nós estamos fazendo, a pessoa foi agendada, ela tem 48 horas pra fazer essa vacina, né, não comparecendo, ela vai lá pro final da fila, da fila virtual, né, então ela vai lá com uma sinalização que deixou de comparecer. Mas esse final da fila significa quanto tempo? Dependendo, dá até uns dois meses esse final da fila, né. Então, pelo que você me disse, a prefeitura de fato identificou quem são essas pessoas faltosas e tá fazendo uma busca ativa mesmo? Isso, tá fazendo uma busca ativa. Estamos conseguindo, né, uma parcela boa que as pessoas venham, né, e até abrindo que essas pessoas que vêm da unidade, que a unidade buscou, já tá vindo com o papel da unidade e já faz a sua vacina, né. Então, já tá até sendo até facilitado nesse sentido. Mas tem pessoas que realmente estão resistentes. Agora, o que tem que ficar claro é que se estão esperando outra vacina, eles não vão fazer, porque a vacina que, a segunda dose tem que ser com a que foi a primeira. Independente de vir outra vacina, eles não vão fazer, é isso que eles têm que entender. Entendi. Tem gente que tá querendo escolher, então, a vacina. Isso, tem muito. E isso não é possível? Não, não é possível. E isso explica também a ausência de pessoas também até pra primeira dose. Porque a gente tem muitos agendamentos que foram feitos e a pessoa não veio pra fazer a primeira dose. Aí seria de qual? Da AstraZeneca? As pessoas estão querendo uma outra? É, da AstraZeneca. O pessoal tá com birra, não sei, da AstraZeneca. E tá querendo a Pfizer? É, tá querendo a Pfizer. Só que a Pfizer, no momento, é só pra gestante com herpera com comorbidade. Inclusive, tem uma internauta que é gestante, que fez o cadastro, que já pode se vacinar, mas ela diz que tá com medo, Valéria. Como é que vocês orientam essas gestantes? A vacina que tá sendo feita na gestante com comorbidade é a Pfizer. Então, com a Pfizer não teve nenhum problema e elas precisam preocupar. Toda vacina, ela é segura. Até a AstraZeneca, que foi suspendeu para gestantes, tá sendo feita investigação, né, na gestante que faleceu. Ainda não está comprovado que foi devido à vacina. Então, é uma coisa, suspendeu a AstraZeneca para gestante para uma medida de prevenção. Assim que sair a análise do óbito dessa gestante, se não tiver associação com a vacina, que eu acho que não vai ter, vai voltar a poder fazer a AstraZeneca em gestante. E até aquelas que tomaram a primeira dose de AstraZeneca, e aí foi suspenso. Quando ela tiver o neném, depois de 45 dias, depois do puerpério, ela vai tomar a segunda dose de AstraZeneca. Ah, entendi. Essas doses do público faltoso, Valéria, continuam guardadas para essas pessoas ou elas vão automaticamente já para um outro público? Não, a gente tá... É por isso que a gente tá descendo na população sem comorbidade, né, porque essas doses estão aí e a gente precisa fazer essa aplicação. Então, não tá comparecendo, nós vamos descendo na faixa etária. Algumas pessoas que aplicam a vacina falam que não pode beber por três dias, bebida alcoólica, outras por sete dias, outras dizem que não tem problema. Qual que é a orientação? A orientação é não tomar bebida alcoólica por três dias, né. Um dos motivos dessa orientação é por quê? Porque você fez uma vacina, você vai, bebe bebida alcoólica e acontece alguma coisa com você, né, ou um acidente, ou passa mal, aí o que vai ser associado? Vai ser associado à vacina. E não a bebida alcoólica que ele tomou, né. Então, a orientação do Ministério da Saúde é por conta disso, né. Entendi. Pra que não ingira a bebida alcoólica após ter tomado a vacina. Tá. Quem tomou a primeira dose continua transmitindo ainda, né, Valéria? É importante dizer isso. Sim, continua. E uma coisa que eu tenho observado aqui, que a gente pede para as famílias, até a gente pede que venha só com um acompanhante. Mas estão vindo com mais acompanhantes, e o que que tá acontecendo? A pessoa tá sendo vacinada, aí ela saiu ali do lugar que ela foi vacinada, vem a família toda e abraça. Entendeu? Então, assim, isso aqui tem acontecido direto, a gente tem olhado pra que não ocorra isso. Tem pedido pra família pra não trazer, nem só um acompanhante, e não tá protegido, gente. Acabou de vacinar, o corpo ainda não tá respondendo. Tem que pensar nisso. Mesmo após a segunda dose, ainda tem que esperar um período pra poder ter esse contato. Obrigada pelas informações, Valéria, e bom trabalho aí na linha de frente. Obrigada.